Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata para o canal Indústria da Saúde Brasil. Se você está assistindo esse vídeo em outro canal que não seja o Indústria da Saúde Brasil, por favor visite o canal Indústria da Saúde Brasil. Hoje eu quero falar sobre o herpes. Há uns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre o herpes e sobre o poder terapêutico do jejum para combater o herpes. Mas hoje eu vou falar de outra técnica usando plantas medicinais para acabar com o herpes. É isso aí. Tem pessoas que têm muitos problemas com a herpes em várias partes do corpo, nos órgãos genitais, nos lábios, nos braços, no quadril, em muitos locais do corpo e não conseguem resolver esse problema. Nós vamos falar sobre algumas plantas medicinais que atuam muito bem para combater o vírus do herpes. Mas voltando ao vídeo que eu fiz falando sobre o jejum, eu recebi vários comentários pessoal dizendo que você não pode fazer um jejum prolongado, por exemplo, de 24 horas, porque você vai baixar sua imunidade e isso é muito ruim para a saúde. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Porque se a pessoa se manifestou o vírus do herpes e está com problema na sua pele ou o que seja, onde for, é porque essa pessoa já está com a imunidade baixa. Então, essa coisa aí de fazer jejum baixar a imunidade não é verdade. Até porque os nossos antepassados faziam jejum forçado. Às vezes eles ficavam dois dias sem comer e não tinham problema nenhum. Caso contrário, nós teríamos sido extintos há milhares de anos. Então, isso é uma bobagem. Isso não é verdade. E afinal, você vai fazer um jejum prolongado, por exemplo, de 16 horas, 18 horas, 24 horas, mas você vai comer. Na sua janela que você vai se alimentar, você vai se entupir de comida que tem nutrientes. O problema da baixa imunidade nos dias atuais é por causa da alimentação. A nossa alimentação está uma porcaria. Me desculpa o termo aqui da palavra, mas é verdade. Você está se alimentando, você está se entupindo de comida, você está engordando, mas você não está levando para dentro do seu corpo nutrientes. Aí a sua imunidade vai ficar baixa e você vai ter sérios problemas de saúde. Mas voltando aqui ao herpes, hoje eu quero falar para vocês sobre o cipó mil homens e sobre a argila. Se você está com herpes, você pode fazer o chá de cipó mil homens com argila. Você faz um barrinho de argila com cipó mil homens e você pode passar sobre a manifestação do herpes que está aí na sua pele, que está aí no seu pé, que está aí no seu quadril ou qualquer lugar que seja. Você pode usar o chá do cipó mil homens com argila, aplicando algumas vezes ao dia sobre o local. Um outro procedimento é você vai fazer chá de barba timão e de crajiru, também chamado por pariri, e você vai lavar as partes afetadas várias vezes por dia. E além disso, você vai tomar os chás das seguintes plantas, porque não adianta você tratar o herpes somente do lado de fora, ou seja, somente na pele. Você está tendo essas manifestações na pele, porque por dentro, internamente, você está sendo bombardeado com o vírus do herpes. Então você tem que tratar de dentro para fora, internamente para externamente. Então você vai usar os seguintes chás. Chá de bugre, chá de chapéu de couro, chá da casca do hiperroxo e chá da casca da quina. Chá de bugre, chá de chapéu de couro, chá da casca do hiperroxo e chá da casca da quina. Você vai usar esses chás cerca de três vezes por dia, e provavelmente aí pelo vigésimo dia, trigésimo dia, você já vai ter se livrado do herpes, se realmente você responder a essas plantas, que é algo muito, mas muito propício à maioria das pessoas que fazem esse procedimento, elas eliminam esse problema. Um outro detalhe é que você tem que mudar a sua alimentação. Se você não mudar a sua alimentação, você vai contribuir para que o herpes não desapareça. Olha só o que a medicina chinesa dizia há muitos anos atrás e diz até hoje. Que toda doença começa e acaba no intestino, então tem que cuidar bastante, tem que cuidar muito bem do seu intestino. E se você comer comida lixo, meu amigo, pode ter certeza que o seu intestino sempre vai estar muito ruim. Olha só, os chás de plantas medicinais vêm sendo usados há milhares de anos. Mas com o advento da indústria farmacêutica, o pessoal deixou de lado esse conhecimento ancestral e começou, embarcou nos produtos da indústria farmacêutica e vem usando isso até os dias de hoje. Mas a gente sabe que os resultados para problemas crônicos são muito ruins. Na verdade, o que a indústria farmacêutica quer de você é que você seja o cliente dela pelo resto da sua vida. Você nada mais é do que um cliente, um customer para a indústria farmacêutica, ok? Ela quer resolver os seus sintomas, mas a doença continuar escondida lá e você usando todos os produtos pela sua vida inteira. Ou seja, você vai gastar um bocado de dinheiro para isso. Agora, as plantas medicinais, os nutrientes, as dietas, a sua alimentação é que corresponde a tudo aquilo que acontece na sua vida. De bom ou de ruim. E tudo isso você pode aprender, você pode obter conhecimento fazendo a faculdade, tá? Uma faculdade de naturopatia, um curso de naturopatia, onde você vai aprender todas as técnicas relacionadas a terapias naturais para você resolver problemas de saúde e também para você prevenir doenças. Se você quer trabalhar no ramo da saúde, quer ser aí um naturopata, um terapeuta que trabalha com procedimentos naturais, eu convido você a fazer esse curso, essa faculdade. São apenas 24 meses, o curso é totalmente online, você tem esse curso nos modelos de pós-graduação, extensão acadêmica e complementação de estudos. E no final desse curso, você vai pegar o seu certificado e pode atuar abrindo a sua clínica como um terapeuta naturopata. Tudo isso está lá no CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Tudo isso está de acordo com as regulamentações do MEC, tá? A escola é reconhecida e você com certeza vai estar fazendo um ótimo negócio, que é investindo na sua carreira e trabalhar na área da saúde. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da indústria da saúde Brasil, e ele vai mostrar para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia.